DJ Dinho, o original! Pra que disfarçar, se o futuro e o destino tá querendo nos juntar Agora vai rolar, não vamos ligar As pessoas que falam que nós demorou, vou soltar minha voz O teu cheiro voar, o teu perfume na minha roupa Já virou costume Agora eu quero dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar, e você foi feita só pra mim Agora eu quero dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar, e você foi feita só pra mim O teu corpo na cama provoca e chama Eu quero teu beijo molhado, carinho safado E se for pra ficar, para que disfarçar Se o futuro e o destino tá querendo nos juntar Agora vai rolar, não vamos ligar As pessoas que falam que nós demorou, vou soltar minha voz O teu cheiro voar, o teu perfume na minha roupa Já virou costume Agora eu quero dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar, e você foi feita só pra mim Agora eu quero dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar, e você foi feita só pra mim Canta bem demais